Agora vai! Uhul! Aê! Socorro! Caceta! Ai, ai. Vai dando ar pelo grito. Aê! Agora é o tsunami. Quem que tava atrás de você é o tio? Ah, então é mais leve. A hora que vier o tio é o tsunami. Para, olha lá. Chetelva. Chetelva chegou. Agora é o tsunami. Se liga na Tia Tsunami, a hora que o Daniel descer. Ó. Aí, ó. Vai vendo. Olha lá, ó. Chegou de tsunami. Acabado o 내용. Tá na抽. Aí, ó. Tá na抽. Tá naürat.